Olá pessoal do grupo, venho trazendo uma informação importante aqui pra vocês, tá? Muitos aí fizeram compra aqui com o Guarani Auto Peças, tanto diretamente pela loja como também através do site Mercado Livre. E vários produtos já se encontram nos Correios aguardando a retirada aí, tá? Pra fazer a retirada nos Correios é só levar a carteira de identidade mais o código de rastreamento que a gente passa. É de interesse do cliente em sempre buscar fazer o rastreamento do produto. A gente sabe que às vezes não é possível, a pessoa esquece, então o Guarani Auto Peças também sempre faz o rastreamento e manda informações aí quando é compra pelo Mercado Livre, manda pelo Mercado Livre e quando é compra diretamente com a loja a gente também informa, tá? Mas por esses dias a gente passou um pouco ocupado aqui com alagamento, mas estamos resolvendo isso e fizemos novos rastreamentos aí. Tem muito produto pra ser retirado nos Correios, então favor retirar o quanto antes pra que os produtos não voltam. A gente já comunicou alguns clientes, outros estão incomunicáveis, mas estou deixando esse vídeo aqui pra que chegue a atenção a todos, tá? E aos poucos e breve a gente tá sempre aí postando novos produtos. Quero agradecer pelas compras e desejar a vocês tudo de bom.